Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android. É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook. Na sequência, digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite, o código que está aparecendo aí na tela. Inserindo esse código, você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar. E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro. Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica bem legal para você que quer assistir vídeos de forma offline no YouTube. Para isso, você pode baixar esse app aqui, que é o YouTube Go. Vou deixar o link na descrição. Esse YouTube Go foi lançado para países emergentes como a Índia e com foco em economia de internet. Já que países como o Índia, o Brasil também, não tem uma internet tão boa e os planos normalmente são bem caros. E aí você consegue salvar vídeos para assistir offline e também consegue assistir vídeos com uma qualidade um pouco menor, porém economizando um monte de internet. Vamos lá, por exemplo, eu quero assistir esse vídeo aqui do Jefferson. Então eu dou um toque aqui. Aí vai ter o botão Save para você salvar o vídeo e assistir depois de forma offline. E também tem aqui a opção para você assistir o vídeo na qualidade mínima e na qualidade normal. Observe que usando a opção aqui de qualidade mínima, a qualidade básica, você tem aí apenas 8 MB de consumo. Se você for assistir esse vídeo aqui com a internet, ou melhor, com o app normal do YouTube, vai consumir aí, sei lá, perto de uns 100 MB, talvez um pouco menos. Mas vai consumir bastante somente esse vídeo. Com esse app aqui você economiza um monte de internet. Além disso, quando você dá um play no vídeo, ó. Play no vídeo não, quando você toca no vídeo, ele gera um GIF mostrando um previewzinho do vídeo para você ter uma noção do que vai passar no vídeo para ver se você tem realmente interesse em assistir esse vídeo. E aí quando você clica em play, aí sim ele abre o vídeo, tá? É bem bacana. Se a opção de salvar vídeo não funcionar para você, eu vou deixar na descrição também o link de um outro app, que é uma versão alternativa do YouTube. É um APK. E com essa versão você também consegue salvar vídeos para assistir offline, tá? Então links na descrição. Lembrando que você vai baixar o APK. Então é necessário ativar uma coisa no Android, que é o seguinte. Você vem aqui em configurar, segurança e ativa essa opção aqui, fontes desconhecidas, para poder instalar o APK. Beleza? Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.